Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha gente, estou indo ali no serviço da Milka pegar o meu papel da manifestação de interesse que ela tirou pra mim e vou aproveitar, vou passar ali na cruz vermelha e pedir ela pra me passar o currículo que ela fez pra mim pelo e-mail pra mim poder imprimir, pra mim poder deixar nos lugares e vou dar uma andada hoje, entregar um pouco de currículo porque seis horas a filha da senhora vai me buscar né, pra mim ficar com ela e aí só no domingo pra mim voltar, né então é isso aí tô indo lá foi bem aqui ó, nesse lar que tava precisando, mas sem a manifestação de interesse eles não contratam tem que ter manifestação de interesse pois é gente, é isso aí, tô chegando aqui ó, pertinho aqui da onde é a cruz vermelha eu esqueci, eu peguei os currículos que a Milka tinha tirado pra mim porque eu vim aqui na cruz vermelha eles me deram três currículos e aí a Milka pegou um e levou pro serviço dela e tirou e aí ela foi e me entregou todos e eu fui sair ontem pra entregar currículo e eu peguei e entreguei todos, não deixei nenhum pra tirar cópia e aí agora a gente não tem cópia pra tirar porque não deixamos nenhum e esse currículo que aqui fizeram pra mim na cruz vermelha é um currículo bem específico ele fala de todos os trabalhos que eu já tive no Brasil, de tudo que eu tenho, experiência, tudo, tudo, tudo então vou lá de novo pedir pra ela mandar pra mim pelo e-mail, porque aí no meu e-mail fica salvo porque qualquer hora que eu precisar eu já tenho o currículo pronto, é só imprimir ai, ai, pois é gente, é isso aí, né fazer o que? a gente tem que correr atrás e procurar, né ai, é aqui tô achando que eu tava descendo no lugar errado e aí eu vou ali agora, eu vou pedir e vou lá na Milka pegar a minha manifestação de interesse e voltar ali no lar dos idosos e deixar lá pra ver se se já não tiver contratado, né claro ó gente, eu tô aqui no serviço da minha amiga ela tá almoçando então vou esperar ela aqui, eu acho que ela tá em algum cômodo desses aí, deve ter uma área de almoço, né e vou esperar ela aqui pra mim poder pegar a manifestação de interesse com ela tô aqui aguardando, né esperando o rapaz me falou mais ou menos onde é que ela tá, mas não vou atrapalhar ela não a hora que ela estiver voltando eu falo com ela né, custa nada a gente esperar e eu passei ali no café, onde tem uma brasileira, né que é uma seguidora minha que me segue no canal e foi até uma que me deu umas roupas de frio, né eu fui lá buscar esses dias pra trás e aí eu fui lá e tinha umas pessoas umas meninas sentadas lá e escutou eu conversando, né sobre o serviço e eles me falaram de um lugar que tá precisando me deram o número e eu vou ligar lá pra saber, né vai que dê certo então é isso aí, né gente tem que correr atrás né lutar se Deus quiser vai dar certo né tenho fé em Deus que vai alguma coisa vai aparecer aí, né então até mais tarde figurinha eu pegar eu retorno falar com vocês isso é gente, ó tô aqui com mais currículo né procurando deixando nos lugares né onde eu fico sabendo que as pessoas me informam eu passo eu deixo ou às vezes passo eu já deixo peço pergunto à pessoa se pode deixar né tem que ir na luta não é mesmo é desse jeito mesmo uma hora aparece né uma hora aparece não tô em como olha gente tô indo embora já são 5 horas vou embora arrumar minhas coisas pra mim ir pra casa da da mulher lá e andei muito já entreguei muitos currículos e tô cansada nossa hoje eu tô muito cansada mesmo então é isso aí gente bora né trabalhar e se tiver de aparecer vai aparecer qualquer coisa pode perder as esperanças então é isso aí tô indo arrumar minhas coisas porque eu tenho que arrumar minha roupa pra mim poder ir minha amiga vai me levar porque a filha dela não pode me buscar hoje então minha amiga vai lá vai me levar então é isso né ai tá caindo aqui passando aqui numa rua nunca passei por essa rua mas tô tô indo olhando mas não tem muita coisa não e mais são casas aqui nessa rua então é isso gente bora arrumar né pra ir trabalhar porque essa é a vida né se Deus quiser logo logo vai aparecer alguma coisa né vou aproveitar e vou lá no café que a mulher tá precisando pra duas vezes segunda e terça fica lá na Vila Arraia mesmo vamos ver se vai ter como né porque aí não tem como eu ir e nem voltar vamos ver se tem como eu ficar lá né que aí eu vou nascer se só volto na na terça-feira à noite né eu acho que é aquela que é de dia não sei mas vamos ver se der certo é bom que já são mais dois dias de trabalho né não fica com a semana toda perdida então é isso aí tô indo embora pra casa tomar banho arrumar minha roupa arrumar as coisas que eu vou levar a malinha né e embora e aí só na segunda-feira segunda nada né só no domingo vou passar aqui por uns lugares nem sei se se é por aqui tá bom que enquanto isso eu vou conhecer na cidade acho que é por aqui mesmo ai ai já não tô tendo nem perna pra andar mais já tô até arrastando a perna ai Jesus andei demais esses dias tudo andando procurando o povo fala alguém fala nos grupos eu corro lá mas é desse jeito mesmo né no Brasil também lá na minha cidade quantas vezes eu não fiquei quanto tempo fiquei sem trabalhar andando 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 procurando em nada né mas é desse jeito gente olha que lindo as folhas começam a cair olha fica a coisa mais linda as ruas as calçadas toda toda vermelha muito bonito olha isso nossa muito bonito olha isso gente muito bonito olha Olha isso, gente, é muito bonito As folhas todas caindo Chegando o inverno, né? Gente, olha que céu mais lindo Gente do céu, olha que maravilha Olha isso Sinal de que a noite vai ser bastante fria, viu?